Rapaziada, é o seguinte, tô preparando as coisas aqui porque eu preciso buscar a Natália urgentemente na academia Porque mano, eu tô achando que vai começar a chover muito Não tá dando pra vocês perceberem, mas olha o vento Quando eu abro, vocês conseguem ter noção da ventania que tá fazendo, mano Olha como que tá, tipo assim, o aspecto do ar ali na rua, tá ligado? Tá ventando muito, vocês não tem noção Então mano, eu acho melhor eu buscar a Natália Porque senão ela teria que voltar andando Porque a academia é aqui perto de casa Mas mano, se começar a chover muito, ela com certeza vai ter muita dificuldade de ficar andando na rua Gente, olha o som que tá dando aqui na janela Vocês tão conseguindo perceber? Tá dando muito som por causa do vento que tá entrando nos buraquinhos aqui, ó E mano, não sei se dá pra vocês verem, mas ali no fundo parece que, sei lá, já tá chovendo E ali tá dando muito raio e muito trovão, tá ligado? Sendo que só tá ventando por enquanto, ainda nem começou a chuva mesmo Meu bem, abre meu bem Vem amor, entra, rápido Ô, que vento é esse? Não sei Olha o tanto de folha que já tá espalhada no chão, mano Gente, olha o que tá acontecendo com a nossa cortina Olha aqui, as compras que a gente fez, tá tudo voando depois que eu abri a janela Vocês não tem noção Isso é só de abrir a janela, pra vocês terem uma ideia do vento que eu tô falando A gente conseguiu chegar aqui em casa, pelo menos isso é bom Mas o vento que tá rolando, a Natália tá ali na janela agora assustada Tá vendo, né amor? Por que que eu fui te buscar rápido, né? É, tá muito forte Rapaziada, já estamos em outro dia E mano, não choveu, vocês acreditam? Não choveu nenhuma gotinha Hoje o tempo já tá bem melhor, olha só O céu tá bem mais aberto aqui agora Mas mano, ontem tava uma ventania Inclusive, aqui no meu prédio Teve um shampoo que saiu da janela de um morador E por causa do vento, ele bateu muito forte na janela de outro morador E quebrou a janela do outro morador Sério Inclusive, tá aparecendo aí agora pra vocês a foto da janela quebrada Mas enfim, ainda bem que deu tudo certo Inclusive, a Lívia tá chegando daqui a pouco Rapaziada, é o seguinte A Lívia chegou aqui em casa agora E tá passando mal, né Lili? É O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo na garganta, ela tá ruim Só a garganta, tá ruim? Ele também tá com muita boca no corpo No corpo também? Ah, meu Deus, véi É, isso não é uma coisa boa Definitivamente não é uma coisa boa A gente tá tentando ali ver o que a gente faz, entendeu? Ela já tá espirrando um negocinho na garganta e tal Pra melhorar A Lívia ainda bem que ela nunca ligou pra isso de remédio e tudo mais Tudo que tiver que tomar, ela toma direitinho Lili, eu acho que se não parar a sua gargantinha, a gente vai ter que ir no médico, tá? Tá, só que o médico vai ficar muito longe Hum, o médico ela vai ficar muito longe Tá, mas não tem problema Se não melhorar, a gente pega o carro e a gente vai pro médico Seja onde for Pode ser? Dependendo do médico que ele passar, você vai tomar direitinho? Vou Sem reclamar? Sim Isso aí, então toca aqui Ó, uma coisa A gente quando for na hora de dormir A gente vai ligar um umidificador pra deixar o ar do quarto mais úmido Porque uma coisa que deixa a garganta bem ruinzinha Eu fiquei sabendo que era o ar seco, sabia? E o ar aqui em nossa cidade tá muito seco Tá precisando demais? Tá precisando demais É, não é mais ar, é porque o ar tá com pouca água E sabia que no ar tem água? Tem água voando no ar aqui agora Sério? Quando você respira, você tá sentindo tipo quente? O ar quente Nossa É, ela disse que teve uma noite que ela ficou passando mal E ela e a mãe dela não dormiram nada Eu sei como é isso Porque eu também já fui essa criança que passou mal E a minha mãe também não conseguiu dormir Uma coisa que a gente vai fazer agora É medir a febre dela, mano Medir a temperatura do corpo dela, na verdade Pra ver se ela está com febre ou não Se ela tiver, a gente vai correndo pro médico Entendeu? Ou de qualquer forma também Ao decorrer do dia Se ela não melhorar A gente vai ter que levar ela pro hospital correndo Não tem jeito Lili, tá desenhando? Tô Ah Ó, vamos dar uma pausa no desenho Só pra gente medir um pouquinho A temperatura do seu corpo, tá bom? Vamos lá A Ninha vai ajudar a gente A Ninha, coloca aí pra gente medir a temperatura dela Porque, mano Se a temperatura estiver muito quente A gente vai ter que sair daqui correndo E já ir pro hospital, tá ligado? Olha só Tá medindo Agora tem que deixar aí um tempo Até apitar, tá? Lili Inclusive, enquanto isso Deixa eu ver aqui O que você tava desenhando? Eu tô tentando encaixar tudo Só que eu fiz isso porque vai encaixar também Vai encaixar? Descendo Como assim descendo? Ela sem paciência é porque eu não tô entendendo Calma, é porque eu não tô entendendo Tá, isso aqui são duas pernas, né? Não, você vai te dar É uma das duas pernas Só que eu não vou fazer isso mesmo Mas... Ah, entendi Vamos fazer o seguinte Depois a gente vai fazer uma competição de desenho Eu contra você Você topa? Topo Quem será que vai ganhar? Nem você sabe Nem você sabe? Eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou perder Na verdade, eu acho que os dois vão ganhar Boa Melhor ainda Tá vendo? Os dois vão ganhar Quem precisa perder, né? Mas a gente tem que decidir qual vai ser o desenho Porque os dois tem que desenhar a mesma coisa Calma aí, Lili Inclusive, aqui tá dando 38.2 Pera, 38 é bem quente, hein? Eu acho que já tá com febre já Ah, não, Lili E nem eu quis almoçar É verdade A gente acabou de voltar do restaurante Porque a gente almoça, né? E a Lívia simplesmente não quis comer nada Ela tava sem apetite nenhum Sem vontade de comer Então, mano, eu acho que não vai ter jeito A gente vai ter que levar ela no médico Não vai ter jeito Lili, então, dá a mãozinha A gente vai ter que te levar no médico Porque Nós vamos levar tudo A gente vai levar remédio A gente vai levar folha pra você desenhar Se precisar, demorar lá Seu diário? Pode, claro Inclusive, esse diário eu comprei pra você Você gostou? Gostei Eu e a Dinda, no caso, né? Agora eu pego os três Ah, é? Eu achei que você tinha um só Eu tinha até aberto ele Mas não sabia que você tinha outro, não Eu vim numa pracinha A minha linda foi lá em Cavalçó Fazer uma coisa Ela foi lá em uma loja A gente não tem que dar só um encontrão Ah, ela te deu outro diário, então? Sim Então eu te dei um e ela te deu outro Deixa eu guardar isso aqui E a gente vai lá, tá bom? Tá bom É, gente É uma situação que não é legal A Natália não tá aqui agora Então, assim que ela chegar Eu já vou preparar pra gente ir pro médico, tá ligado? Vou ter que levar a liga Porque, mano, ela tá com febre Ela tá com febre Ela não quis comer Ela tava sem fome nenhuma Ela não quis tomar água Porque a gargantinha dela não tá legal, sabe? Então quando ela toma água Ela sente um incômodo muito grande na garganta Então, mano, tem que levar no médico Porque ela não pode ficar sem comer e sem tomar água, né? E o médico vai passar os remédios Que ela vai ter que tomar e tudo mais E ainda bem que a Lívia é muito tranquila em relação a isso Porque ela sabe que isso é importante pra ela Amor, você não tem noção do que que tá acontecendo O que? Vem cá Provavelmente você já sabe, né? A Lívia tá passando mal Sim Só que ela tá com febre A gente acabou de medir Ela tá com muita febre Oh, meu Deus O que foi, pequenininha? Você melhorou, chiquinho? Ih, você tá quente, hein? É, a gente acabou de medir Deu febre mesmo Tá com pão, tá dando Quando a gente mediu, tava 38.2 Aumentando pra, às vezes, 38.5 Então, o que que eu acho melhor a gente fazer? Levar ela no hospital com urgência Meu bem, eu tô achando melhor a gente levar mesmo, viu? É, porque olha só Ela tá quente Tá quente e tá Parece que tá esquentando cada vez mais Ai, meu Deus do céu Eu vou pegar, então, os documentos Tá, pega tudo Eu vou pegar a chave do carro Pegar as coisas E a gente já vai pro médico, pro hospital Correndo Rapaziada, voltamos agora do hospital A gente teve que levar a Lívia Ela tava esquentando muito O médico já receitou alguns remédios Pra gente comprar Então, a gente veio aqui na farmácia agora Pra comprar esses remédios E vou aproveitar pra comprar Alguma coisinha pra Lívia tomar também, entendeu? Vili, você já tá se sentindo melhor? Já Já, não já? A garganta, como que tá? Tá bom Deixa eu ver se você tá quente Tá um pouquinho ainda, mas já tá melhorando, né? É E aí, meu bem, vamos comprar os remédios dela? Você vai comprando lá? Vou, vou comprando E agora ela tá melhor Porque ela tomou medicamento lá no médico, né? É, verdade Então tá bom Vamos comprar os remédios E depois eu tô pensando em fazer uma coisa Já que hoje é um dia que você tá passando mal e tudo mais O que você acha da gente ir na loja de brinquedos E comprar um presentinho pra você? Tá Tá? Ah, não Tem que ficar muito animada Ah, então tá bom Então vamos comprar esse remédio E depois bora pra loja de brinquedos Rapaziada, chegamos aqui na loja de brinquedos A Lívia já tá aqui encantada Né, Lili? Qual que é a parte que você mais gosta aqui da loja de brinquedos? Sim, eu sei Não sabe, né? Eu já sei Qual? Vem cá, que eu já sei qual a parte que você vai mais gostar Toda essa parte aqui, ó Nossa Olha o tanto de boneca, Lívia Boneca Olha isso aqui Meu Deus É, Lívia, vamos sair de perto do seu livro Só porque eu coloquei Tá bom Olha, Aninha Esse dedo aqui tem um anel Caraca Lívia, olha o que eu encontrei Vem cá Olha o tamanho desse urso, Lívia Nossa, o outro vai cair Meu Deus Tá, não era pra isso ter acontecido Calma Deixa eu colocar ele de novo Beleza, ficou Pega, Lívia Nossa A Lívia tentando pegar o urso É simplesmente bem maior que ela, ó Olha isso, mano Olha o tamanho do urso perto dela É, Lívia Esse aí, sabe o que dá pra você fazer? Deitar nele aqui, ó E fingir que ele é um colchão É Pra dormir nele, abraçada É, realmente Aqui é uma área Opa Teve uma aí que riu Você viu, Lívia? Deixa eu te falar uma coisa Ela riu A boneca aqui, ela é bizarra Ela tem sem som Você passa na frente dela Ela riu Oxi Só tem uma que tá funcionando Oi Viu? Ela falou Eita, essa aqui mexeu Olha isso, ela tá mexendo sozinha Mano Noio, se eu tivesse aqui de noite Dentro dessa loja Tudo escuro E escutasse isso Eu ia assustar, tá? Eu ia assustar bastante Mas ela é bem legal Gente A Lívia não encontrou O que ela queria aqui Ela quer um negócio Que é meio que um mini pula-pula Tá ligado? Então a gente tá em outra loja de brinquedo Pra ver se a gente acha Esse brinquedo que ela quer Gente, chegamos aqui Não encontramos o pula-pula Que ela queria Mas Lívia Tô pensando em fazer o seguinte Eu vou te dar 10 segundos Pra você pegar o brinquedo Que você quiser Pode ser? Então peraí 3, 2, 1 Já Valendo 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 Já pegou? Deixa eu ver Eita, olha o brinquedo Que ela pegou, mano É tipo um negocinho Que quando você vira O leite Ele simplesmente parece Que tem alguém tomando leite E aqui também Tem um suco Tá vendo? Tipo um suco de maracujá, né amor? É isso É um negócio pra fingir Que tá dando tipo De mamadeira Ah, eu tinha isso Sabia? É legal, né? Muito legal Lili, boa escolha, viu? Gostei Gente, a Lívia gostou De outras opções aqui também E aí eu deixei ela trocar Ela decidiu trocar isso Por isso Ela preferiu esse aqui Que dá pra você montar Vários sorvetinhos, né Lívia? Então tá bom Então esse aqui A gente não vai levar Vamos levar o de sorvetinho Inclusive eu quero ver O sabor que você vai criar Pra mim, tá? E eu quero 3 bolas de sorvete Não quero uma só Vambora Gente, olha só Vamos ter que levar Uns chocolatinhos também Porque vamos ter que levar Não tem jeito A Lívia quer brinquedo Quer chocolate Então vamos levar tudo Rapaziada Chegamos em casa já A Lívia inclusive Já tá brincando aqui Com o brinquedo dela Que são vários sorvetinhos, né? Inclusive esse aqui É o meu, Lívia? Que você falou? Tá, então vou ficar com esse aqui Esse aqui é o azul E eu acho que o sabor dele É chiclete Não é? Ou é blueberry? É chocolate E esse aí? Essa é a botequete Ah, entendi Essa aqui é a pazinha Pra pegar sorvete? Sim Tá, é Esse é o brinquedinho dela Amor, já compramos então Todos os remédios que a Lívia Tem que tomar, né? Sim Tá tudo certinho? Tudo certinho Então é isso, rapaziada Desejem aí melhores Pra Lívia nos comentários Que eu vou mostrar pra ela Tá bom? Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Tchau